Valeu meus amigos, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Grisado, bom, informação da tarde, é claro, a tentativa do Grêmio, a nova tentativa do Grêmio, na busca por Alex Sanches, jogador que está livre no mercado, que estava jogando pela Inter na última temporada. É um jogador que o Grêmio já tentou a contratação no meio da temporada passada, quando teve aquele embrólio com o Soares, e vocês bem lembram sobre essa situação. Na época, ouviu do jogador que ele não gostaria de atuar no futebol brasileiro, e por conta disso o Grêmio, claro, acabou saindo da negociação. Agora o Grêmio tenta mais uma vez o jogador, e ouviu do jogador que ele não quer atuar no futebol brasileiro. Ele tem mais mercado na Europa, pela visão dele, a família está adaptada na Europa, e ele não gostaria de atuar no Brasil, foi o que o Grêmio ouviu mais uma vez, mesmo oferecendo um salário de... Eu não posso garantir, deixa eu ver que se... É que a gente está pegando aqui a base da reportagem de GZH, tá? Ó, os vencimentos, inclusive, eram próximos na casa de 2 milhões de reais, era o investimento que o Grêmio faria pelo chileno. Mesmo assim, ele não quis. O detalhe que a gente pega disso tudo, gurizada, parece que está faltando criatividade. Esse jogador é o que o Grêmio ouviu no ano passado, e que ele deixou bem claro que não gostaria de vir pra cá. O Mike e o Antônio é um jogador que o Grêmio ouviu no início do ano, e o Grêmio acabou voltando e não conseguindo contratar esse jogador, porque não tinha dinheiro, e o Grêmio sabia dos valores, o Grêmio sabia dos valores, porque o Grêmio já tinha tentado no início do ano. Então, assim, nada mudou. Nada mudou. Todos os dois jogadores são jogadores que o Grêmio já tentou e o Grêmio não conseguiu. Só que a reportagem do Simon, aqui foi onde ele trouxe essa informação, ela deixa um ponto ainda mais grave. E isso, sim, que me preocupa. Porque ela escancara que a direção está perdida. Senhores, por favor, ouçam o que eu vou ler aqui na reportagem. Abre aspas. O tricolor avalia a investida em outros nomes. Diego Costa poderá voltar em breve de lesão muscular grau 3. Ele faz tratamento particular na Espanha. Sendo assim, o clube atualiza que apenas um centroavante tende a ser contratado nesta janela de transferências. Apenas um centroavante tende a ser contratado nesta janela de transferências. Gente, nós começamos a falar dessa janela com a informação que veio do próprio Grêmio em quatro contratações. Um jogador que seria o Ponta, que seria o cara da velocidade, do drible e tudo mais. Aí o Grêmio entendeu que o Alisson Edwards, jogador da base, seria este atleta e o Grêmio acabou tirando essa possibilidade. Lembra que o Grêmio chegou a ir atrás até do Niklas Eliasson, que está no AEK? O Grêmio negociou com o jogador, acertou com o jogador, foi no AEK e acabou não seguindo a negociação. Pois é. O jogador que o Grêmio entende que fará essa função é o Alisson Edwards. Então, riscamos o Ponta de Dribulador em velocidade. Aí o Grêmio procura um meia para o Cristaldo. Quem o Grêmio quase contratou para ser um meia reserva do Cristaldo? O Vina. O Vina. Que graças a ti, torcedor que protestou contra, o Grêmio congelou esse nome, segundo a informação do nosso colega lá, o Diogo Rossi. Então o Grêmio já não vai atrás do Vina. O Grêmio vai buscar um meia para o lugar dele. Quer dizer que o Grêmio tinha o plano do Vina. Aí o Grêmio falava em dois centro-avantes. Vocês lembram? Nós conversamos sobre isso aqui. Um centro-avante que seria o titular para brigar com o Diego Costa e um jogador que seria o reserva. Um jogador que vem para ser titular para brigar com o Diego Costa não seria um jogador que viria para brigar com o outro lesionado. Ele viria para brigar com o Diego. O Diego estando em plenas condições. Correto? Brigar para ser o titular. Então não tem uma falta de leitura aqui. O Grêmio iria buscar um centro-avante para dividir com o Diego ou jogar com o Diego, dependendo do esquema que o Renato optasse. E o Grêmio agora, segundo a informação do Simon, vai diminuir a busca. Vai buscar. Então, pelo que a gente está entendendo, um meia e um centro-avante. O reserva do Diego ou o titular para ser o colega do Diego, enfim, agora a gente já nem entende mais. Mas pelo padrão parece ser um cara ali para brigar com o Diego. E o Grêmio vai buscar um meia para a reserva do Cristaldo. Gente, está faltando criatividade. Está faltando criatividade. O Grêmio buscou até o momento nomes que estão em fim de contratos e buscou os mesmos nomes que o Grêmio já sabe. Daqui a pouco eu estou vendo o Grêmio atrás do Albu Bacar. Daqui a pouco eu estou vendo o Grêmio atrás do Funes Mori, que estava lesionado há pouco tempo e assinou o contrato no início da temporada. O Grêmio está voltando aos nomes. Está faltando mais. Está faltando convicção da direção. A direção me parece estar perdida. E isso é um ponto muito preocupante. Nós já trouxemos aqui. O Grêmio insistiu em João Pedro Galvão, sabendo que o jogador não queria mais. O João Pedro Galvão pediu para deixar o Grêmio por duas vezes. Informação do JB Filho. Duas vezes. Depois, vocês lembram, ele pediu para mudar de posição e o Renato não quis mudá-lo de posição. Ele queria jogar mais para trás. Ele mesmo entende que ele não é um jogador de jogar lá na frente. Então assim, gente, olha. O barco parece que, sabe? O Timão está bem louco. Eu não sei. Eu não consigo avaliar mais. Eu não consigo entender. Eu só vejo assim, todo mundo perdido ali. Está todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Todo mundo perdido. E isso é preocupante. Preocupante. Eu tenho muito medo do que vai acontecer. Tomara que isso tudo a gente acabe dando uma estancada nessa pressão com uma vitória hoje à noite. Que depende também de resultados para a gente sair da zona de rebaixamento. Mas uma vitória hoje, sabe? Está uma acalmada no ambiente e tal. Mas eu tenho muito medo porque faltam três dias para abrir a janela de transferências e o Grêmio não tem nenhum nome encaminhado. O nome que parecia ser fácil do Grêmio encaminhar, conseguir a contratação, o Grêmio não consegue. Que é um jogador que se atira para o Grêmio em todo um instante. Que é um jogador que está livre praticamente no mercado. Porque depois que você assinar um pré-contrato com ele, você pode fazer uma pressão no clube dele. E o clube dele também já disse que não está disposto a bater o pé. Que conversa para baixar o valor. Para poder liberar o jogador. Que é o Daverson. E o Grêmio não consegue avançar nem pelo Daverson. Eu tenho muito medo do que vai ser o nosso futuro. Tomara que a gente comece a ganhar de uma vez. Tomara que hoje à noite pelo menos... Agora não. Hoje à noite não. Daqui a pouquinho, no caso, a gente consiga pelo menos essa vitória contra o Juventude. A situação está ficando complicada. Não se esquece. Próxima quarta-feira, abre a janela. Deixa o like, ativa o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa procura do Grêmio para o Alex Sanches. O que você acha do Grêmio na janela de transferências. O que você vê sobre tudo isso. Concorda comigo ou não? Deixa o comentário aqui embaixo. Eu não sou favorável só a comentários que exaltam e tudo mais. Acho tudo muito bonito. Pelo amor de Deus. Eu quero saber o que tu acha. E a tua opinião seja igual a minha ou não. Eu quero saber. Comenta aqui. Grande abraço, gurizada. Tchau. 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 Obrigado.